Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bós-Entreinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre estruturas de decisão condicional em C. Desta vez vamos falar sobre o desvio condicional aninhado, também conhecido por desvio condicional encadeado. Nós usamos o desvio condicional aninhado quando é necessário verificar várias condições sucessivas e uma ação vai ser executada se um conjunto anterior de ações for satisfeito. Qual que é a ideia por trás do desvio condicional aninhado? Vamos dar uma olhada no fluxograma. Então a brincadeira é a seguinte, vamos supor que eu tenho uma condição, um teste lógico para realizar. Então eu já capturei dados, capturei informações e vou processar esses dados fazendo um teste lógico. Se esse teste lógico retorna verdadeiro ou sim, vai ser executado um conjunto de instruções e aí o programa prossegue tranquilamente seu destino. Mas se esse primeiro teste lógico retorna falso, em vez de simplesmente executar um outro conjunto de instruções, que seriam as instruções do ELSI, eu posso fazer um outro teste lógico. Então eu faço um segundo teste, verifico uma segunda condição. Se essa segunda condição retornar verdadeiro, eu executo um conjunto de instruções para a condição verdadeira e se ela retornar falso, eu vou executar um conjunto de instruções diferente, que é para as instruções falsas da condição 2. Então a brincadeira é a seguinte, se eu tiver verdadeiro na primeira condição, eu executo um conjunto de instruções. Se eu tiver falso, eu vou ter outro teste e aí dependendo do resultado desse teste, eu vou ter mais dois conjuntos de instruções para escolher, portanto três conjuntos no total. Ah, e eu não preciso parar por aqui. Dependendo dos resultados desses testes, eu posso ir colocando mais condições, mais testes lógicos. Cada um desses testes basicamente é um if, com a sua condição, avaliando se é verdadeiro ou se é falso. A sintaxe para isso ficaria assim, if, condição 1 entre parênteses, abre chaves e aí as instruções, caso essa condição retorne verdadeira. Note que se eu tiver só uma instrução para ser realizada, para ser executada, não preciso colocar essas chaves, mas se eu tiver mais de uma instrução, aí eu preciso dar chaves. Eu particularmente sempre coloco as chaves, mesmo que tenha uma instrução só, para clareza do meu programa. Bom, se essa condição retornar falso, eu vou cair nesse else. Então vai ser executado o conjunto de instruções que estiver dentro do else. Abro chaves e aí dentro do else eu coloco outro if. Esse é o if aninhado ou encadeado. Então esse if vai testar uma segunda condição, também entre parênteses. Se essa condição for verdadeira, abro chaves e coloco as instruções que serão executadas. Caso essa condição retorne falso, fechei a chave aqui, vou ter outro else, um else dentro do outro else. Abrindo chaves e colocando as instruções que vão ser executadas, caso a condição 2 também retorne falso. Lembrando que essa condição 2 só é avaliada se a condição 1 retornar falso. Então essa é uma sintaxe possível para você trabalhar com if e else. Vamos ver isso em ação naquele nosso programinha que nós vimos nos dois últimos vídeos, que é esse programinha aqui, o programinha da média. Então eu verifico se a média de um aluno, das notas de um aluno é maior ou igual a 7. Se for verdadeiro, escreva a mensagem aprovado na tela e saia do programa. Agora, para ser um pouco mais justo com o aluno, a gente colocou também uma condição para média maior que 5 e menor que 7. Nesse caso, se o aluno tiver uma média entre 5 e 7, ele vai ficar de recuperação e não ser reprovado direto. E isso é feito através de um segundo teste lógico. Então, se o primeiro teste falhar, se ele retornar falso, por exemplo, a nota do aluno é 6, 6 não é maior ou igual a 7. Então vai dar falso o primeiro teste. Eu caí num segundo teste. No segundo teste, eu verifico se a média dele é maior ou igual a 5. Se for, ele está de recuperação. Agora, se esse segundo teste também retornar falso, aí eu vou mandar ele executar um outro código diferente escrevendo na tela a mensagem reprovado. Aí com média menor que 5, ele vai estar reprovado. Legal? Então aqui a gente tem os ifs aninhados. Eles vão ser empregados aqui para fazer os dois testes lógicos. Então vamos lá no CodeBlocks para ver isso aqui em ação. Beleza, está aqui o meu programinha. O começo dele é igual ao dos dois últimos vídeos. A gente declara as variáveis n1 e n2 e a variável média. Coloco as mensagens na tela para o usuário digitar a primeira e a segunda notas e capturo as notas com scanf, jogando-as nas variáveis n1 e n2. Calculo a média, média aritmética, e aí eu caio no meu if. Então eu faço o primeiro teste. If se média maior ou igual a 7, então aluno aprovado. Beleza? Tranquilo. Agora, se a média do cara não foi maior ou igual a 7, eu vou cair no meu else. E dentro do else eu encadiei outro if. E aí eu faço mais um teste. Se a média for maior ou igual a 5, o aluno está em recuperação. Caso contrário, se esse teste também for falso, aí não tem jeito, né? A média do cara não é maior que 7. Não é maior que 5, é menor que 5, então ele está reprovado. Vamos testar? Então eu vou compilar e executar o programa. Vamos executá-lo. Bom, vamos supor que a nota do cara foi 8 e a segunda nota foi 7,5. Média de 8,7,5 é maior que 7. Então o aluno está aprovado. Perfeito. Vou executar de novo. Vamos supor que a média do cara agora foi 3. Primeira prova, 3,5. Segunda prova ele tirou 2. Bom, média bem baixa, né? O que acontece com esse cara? Reprovado. Beleza? Agora vamos ver o que acontece se ele tirar uma nota intermediária. Vamos supor que ele tirou na primeira prova 5 e na segunda prova ele tirou 6. A média entre 5 e 6 é 5,5, não é isso? Então com 5,5 ele está em recuperação. Perfeito. Funcionou perfeitamente o nosso programinho. Legal? Então agora a gente consegue avaliar dois testes lógicos utilizando o desvio condicional aninhado. Bom, mas essa não é a única forma de fazer isso. Esse código que você está vendo do if e do else não é a única forma de você fazer o desvio condicional aninhado. Na verdade nem é a mais indicada, porque isso aqui às vezes pode ficar um pouco confuso. Perceba que a gente vai identando o código cada vez que você coloca um novo if e else aninhado. E se tiver muitos testes lógicos para realizar, isso aqui pode ficar bastante confuso e um código bem difícil de ler. Então uma outra forma que a gente pode utilizar para fazer essa mesma operação é essa daqui. Outra sintaxe. A gente pode fazer dessa forma, olha só. Boto um if, testo a minha condição 1. Se for verdadeira, execute essas instruções aqui. Tranquilo, né? Bom, se a condição 1 for falsa, eu venho para esse else e logo na frente eu coloco a palavra if. Então na verdade eu tenho um bloco else if, um senão ser. E aí eu testo a segunda condição. Se essa condição for verdadeira, execute esse código. E posso continuar fazendo isso várias vezes. Veja só, se essa condição também for falsa, eu posso cair em outro else if, condição 3. Se for verdadeira, executa esses códigos. Se for falsa, passa para o próximo else if. Posso colocar quando eu precisar. E no final de tudo ainda posso colocar um else sem o if, para que tenha instruções que serão executadas caso todas as condições sejam falsas. Então se tudo deu falso, no final eu tenho um else comum. Então essa sintaxe aqui é interessante porque ela elimina a indentação excessiva, né? O código fica todo alinhadinho e mais fácil de ler. Temos menos chaves também para lidar. Então é uma forma mais popular, digamos assim, de se utilizar o condicional alinhado. Então vamos lá para o CodeBlocks para ver esse código funcionando naquele mesmo programa. Bom, o código está aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte. Vou apagar esse cara aqui. Eu tenho o código aqui já digitado. Eu vou simplesmente, eu vou fazer com o teclado aqui, CTRL X e botar o código aqui, CTRL V. Beleza. Olha lá, o mesmo código, só que agora utilizando uma técnica diferente. Então se a média for maior ou igual a 7, aluno aprovado. Se não, se a média for maior ou igual a 5, aluno em recuperação. Se não, else, aluno reprovado. Ficou mais fácil, mais conciso o código um pouquinho, tá? E quanto maior o nível de alinhamento, melhor vai ser utilizar esse código. Seu código vai ficar mais fácil, mais legível, tá? Vamos executar então para ver se ele funciona também. Executando. Então primeira nota do cara foi 9, segunda nota 7, aluno aprovado. É indiscutível. Testando de novo. A primeira nota do cara foi 2, segunda nota 4, aluno reprovado. Beleza. E último teste. Vamos colocar a primeira nota 6, segunda nota 7, aluno em recuperação. 6 mais 7 é 6,5. 6,5 é menor que 7, porém é maior que 5. Então o aluno está em recuperação. Portanto, esse código aqui também funcionou perfeitamente. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente viu nesse vídeo o desvio condicional aninhado em linguagem C. Aprendemos então nesses três últimos vídeos a trabalhar com o desvio condicional, a instrução if, tanto simples quanto composto com else, quanto aninhado um if dentro do outro if. Beleza, pessoal? Bom, espero que você tenha gostado. Próximos vídeos a gente vai trabalhar com estruturas de repetição, por exemplo, a estrutura while, tá? Para que você possa repetir trechos de código várias vezes em sequência automaticamente. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso grupo no Facebook, Boson Treinamentos. Obrigado e até a próxima.